E aí Daqui a pouco já aparece, foi tu? Não foi eu não, foi logo quem foi Por que? Saber quem foi Chega que tem a ver Tá dormindo quando eu chego lá na hora H e tá recebendo flor Tá gostando de ir Próxima caminhada pelo condomínio, seu novo vizinho admirador Me dá honra te conhecer, ó Ha 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 Venha conhecer aqui que eu tenho um negócio lá, dá daqui dentro das calças pra você Eita! Ai, 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 ai Tô dando trollagem pra Simone que hoje eu vou descontar aquelas flores que ela recebeu Que ela me trouxe logo E eu vou colocar hoje um videogame que ela vai ficar assurtada, não se liga aí Aí tem assim uma vida, acho que ele tá jogando mais ou menos Não, eu quero de jogo não, não vou de jogo mais Porque eu vou lá até de lado Tem que ser, você vai me jogar na casa da porta Não, mas é Mas é bom que ela já vem retada Mas não vai Mas a Leila fala A gente tá tá A gente virava comigo aqui ou a gente vai na casa? Posso passar o seu contato? Ou o contato de quem? Pra essa pessoa tirar essa dúvida aí e conversar sobre isso aí que eu te mandei Ai, rapaz Eu vou ver nas câmeras aqui se ela tá vindo Eu tranquei a porta pra ela não desconfiar Enquanto isso na sala de justiça Eu Tá trancado? Mas aí a gente pro canal só pode Se ele fazer isso A gente tá esperando ver se ele fala comigo Mas se for aí vai dar ruim porque eu quero Eu não vou deixar barato não, vai ser aí na frente todo mundo Não tem um livro pra gente gravar não Então É, então O plano é que a gente agendou com ele faz 21 minutos Ai, tô tremendo Tchau Não, mas eu tô falando sério Se for vai ficar feio pra ele Eu vou quebrar o videogame Comecei bem E se ele não quiser perder o videogame dele se for pro vídeo do canal Vai dar ruim Tô falando assim Eita, pão Tentar ligar pra ele Agora ficou show viu A mesa Só descobrir o Cacá E a gente pode ir no livro Ó, eu acabei de falar pra Lenda Que se ele tiver jogando por uma brincadeira do canal Eu vou quebrar o videogame dele não vai ficar legal Se for pro canal é uma brincadeira dessa Agora se ele tiver jogando por jogar mesmo Não tô nem Ele sabe se ele quer perder o videogame dele Aqui ó Do lado Ali ó Do lado Do lado Isso aí, tá dentro do quarto Sim Vamos arrumando lá pra migra então Tá Fica lá fora Alô 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 Eu vou deixar frio no carro Isso Pro nível Ele tá muito ali ó Do lado Do lado Isso Do lado Do lado Do lado Peguei caixa de munição, tá? Peguei Pra cá Peraí, 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 peraí Pra ficar assim, peraí Eita Oi Oi Quem é? O que? O que? Que? O 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 que? Não tu? mas depois que eu vejo isso aí, ativa. Agora tá tranquilo, tá? Tá o que? Tranquilo. O que? Você vê isso. Eu vejo isso aí, tranquilo? Você não tá vendo a minha cara? Tá tranquilo, você só teve o medo de ser verdade. Agora que você já viu, vai ser verdade. O medo de ser verdade? Não, eu odeio isso. Mas vamos tirar esse ódio do coração. Eu não quero tirar esse ódio do coração, porque é algo que não faz parte da minha casa, da minha família, nada. Eu não quero. Não quero. Isso é coisa do demônio. Isso aí foi um jogo estratégico. Isso é um jogo do demônio. Todo jogo estratégico abre a nossa mente, ativa pras estratégias do dia a dia. Quem criou é um doido, quem joga é doido. Tô doido. Mas na minha visão é doido. Doido que fica conversando com um doido e atirando igual doido, coisa de doido. De Deus é que não é. Não vejo. Não vejo Deus em nada disso aí. Um jogo que mata a pessoa, não vejo. Me evite. E se você quiser viver, joga no lixo. Ou então doido. Joga pra você ver. Vai gravar. Joga pra você ver. Joga pra você ver. É, minha gente, faz meu vídeo. Infelizmente, não conseguimos fazer nada. Não conseguimos gravar. Ela tá aqui fora ainda. Sai, gente. Eu queria que seja brincadeira da raiva. Dá muita raiva. Vocês não tem noção. Muita raiva. Eu tenho ódio disso. Mas é muito ódio porque foi muito ruim. A fase pior foi quando você não pegava o domingo. Pior porque não tinha tempo da família. Era só isso. Só vivia isso. Eu dormia sozinha e ia ser um videogame. Eu separei por causa do videogame. O videogame foi amante do relacionamento. Eu tenho ódio, entendeu? É como se eu fosse uma amante. Eu tenho ódio. 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 Eu quero ver o meu bem da raiva. Parou, parou, parou. Opa. Tchau.